E aí, ousados! Tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito legal, vamos falar quanto rende 5 mil reais em Itaúsa. Vamos fazer duas simulações aqui, quanto você teria nos últimos três anos, quanto Itaúsa esteve rendendo aí. Para isso, vamos aqui para a tela do nosso computador, ó. Agavação da tela aqui. Então, agora vocês estão vendo a tela do meu computador. Antes, eu quero falar sobre o B7 Invest. Meu parceiro Bruno, ele tem um site muito legal, aconselho a todos, vou até dar um F5 aqui, aconselho a todos a acompanhar o site dele. Esse vídeo eu estou me inspirando nele, que fez um vídeo muito legal explicando sobre Itaúsa e ele tem diversos vídeos lá no canal dele, vale a pena você seguir. Aqui, no portal do site dele, você pode clicar em Empresas. Você tem várias empresas da bolsa, aqui a gente diz que são todas as empresas que ele já tem aqui. E o legal é que ele explica tudo empresa por empresa. Muito legal, parabéns pelo meu trabalho, Bruno. Hoje vamos falar de Itaúsa, vou até chegar nela aqui. Itaúsa, um minuto, tem bastante empresa aqui. Itaúsa, hold com participações Itaú, Apargatas, Itautec e mostra tudo da empresa, tudo que você precisa saber da empresa está aqui. Um trabalho bem legal, ele mostra também os dados da empresa, dividendos, custos, impostos, desde 2010. Bastante coisa aqui, o gráfico, quanto ela está valendo hoje, quanto ela está cotando, dá para você interagir aqui, fazer um login, sim, é muito legal. Parabéns, Bruno. E para a gente ver os dividendos, outro site, ninguém está me pagando nada, são sites que eu uso mesmo, sites legais, que vale a pena você estar usando. Meus Dividendos. O site dos Meus Dividendos é famoso, aí que ele explica a data certinha de quando uma empresa ganha ou não ganha os dividendos. Então, aqui no site você também tem um login e senha para fazer e vamos começar aqui. Então, vamos lá. Aqui o site é dos Meus Dividendos, como vocês estão vendo aqui na tela. Um site muito legal, tá? Eu uso bastante. Você vai colocar aqui nova ordem. Vamos simular Itaúsa a R$ 5.000,00 e depois R$ 10.000,00. Quanto rende desde 2017? Quando você coloca nova ordem, ele vai perguntar o ativo ITSA 4, a ação ITSA, hoje está 8h49, eu vou colocar o dia 19 de 5 de 2017. Por que essa data? Silvino, por que? Então, a cotação, como eu já mostrei aqui, no dia, eu peguei uma data exatamente um ano atrás, que eu queria, um ano não, três anos atrás, que eu queria fazer essa conta exatamente. Então, a data mais próxima que eu achei foi no dia, aqui, 17 de março, no dia, março não, maio, 19 de maio, R$ 8,33. Então, R$ 8,33. Vamos contar que a gente comprou 600 ações a R$ 8,33. Agora, a magia acontece que ele já calcula tudo para a gente, gastamos R$ 4.999. Imagina você, então, uma pessoa que todos os meses cumpra ações. Isso a gente simulou que a pessoa comprou uma vez só a ação Itaúsa. Volto a dizer que não é recomendação de nada, estamos só fazendo um exemplo. Eu mesmo trabalhei no Itaú, compro Itaúsa desde então. Então, desde 2016, eu já tinha um pouquinho de Itaúsa e fui comprando mais e mais e mais. Outra coisa legal para a gente reparar aqui, Itaúsa chegou de R$ 8,00, chegou até R$ 14,00. Se você olhar aqui o teto dela, R$ 14,00, R$ 14,00 no dia 3 de janeiro, e deu uma caída forte por causa do corona, por causa de tudo. Só que mesmo assim aqui aparece, ó, de rentabilidade, 46,94%. Imagine se você ainda tivesse ela nos R$ 14,00, né? Agora, olha que legal, você com R$ 5.000,00, hoje você teria de patrimônio R$ 5.603,40, pela valorização, mais R$ 1.743,12 de proventos, que são os dividendos. Então, um lucro aí de R$ 2.346,94. Então, em três anos aí, quase 50% é de lucro. Os proventos, que é legal, a gente vê essa tela, mostra tudo do site. Então, em 2017, você teria recebido R$ 49,00 em agosto e R$ 85,00 em dezembro. Um total de R$ 153,00, a média de R$ 12,00. Olha, ele faz uma média menção aqui. Em 2018, R$ 256,00 em março, R$ 120,00 em abril. E em agosto, R$ 136,00 e em dezembro, dezembro não teve certo. Um total de R$ 533,00 e R$ 44,00 em média. Em 2019, foi uma porrada aí que Itaúza deu pra cima, por causa de Itaú, balanço, recorde e tudo mais. R$ 478,00 só em março, R$ 224,00 em agosto. E total de R$ 755,00, média de R$ 62,00. Em 2020, R$ 271,00, em abril, pagou mais um pouquinho, R$ 16,00, R$ 54,00. E até agora não pagou mais nada, foi até suspenso os próximos dividendos. Você teria R$ 1.730,00. Aqui mostra tudo, as próximas datas de pagamento e tudo mais. Centavos, juros sobre capital também. Então é muito interessante. Isso que a gente fez, se você tivesse comprado 600 ações. Vamos supor, tu anota aí na caneta, que você comprou 600 ações, você comprou R$ 5.000,00. Vamos supor que você tenha comprado R$ 10.000,00 em Itaúza. Então no dia 19 de 5 de 2017, você comprou mais 600, que você já tinha 600. Eu estou só fazendo uma simulação, voltando a ser R$ 8.33,00. Mais R$ 5.000,00, você reclata R$ 1.900,00. Olha que legal. Vamos dar uma atualização aqui. Muito legal. Novamente, parabéns para o site Meus Dividendos. Eu uso e gosto bastante. Esperar atualizar. Voltando a dizer que se a ação chegar a R$ 14.000,00 novamente, imagina a porrada que vai ser para cima, né? Os dividendos e também na valorização da ação. Porque nesse caso que a gente pegou agora, hoje está R$ 8.49,00. Você nem teve valorização. Esse 46% é só dos dividendos e também da valorização mínima que teve. Então agora, o seu lucro, R$ 10.000,00, você já teria de R$ 4.693,00. Isso é legal. Em três anos, às vezes você quer viajar para a Disney, quer viajar para algum lugar. Lógico, é sempre interessante reinvestir os dividendos. Só que R$ 10.000,00 em três anos, você já teria um grande retorno aí, comparado com outros ativos. Tá bom? Então é isso. Aqui de proventos, R$ 3.000,00. Vamos até colocar aqui no proventos novamente, só para você ver como aumenta. Então, a média aqui dobrou e os valores total também. R$ 600,00 foi para R$ 1.607,00, R$ 1.500,00, R$ 1.601,00. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Isso vale a pena ressaltar. Ative os bons. Se você gostou, deixa aqui embaixo, se você quer que a gente se mui com outras empresas, R$ 5.000 e R$ 10.000,00, quanto você teria de dividendos nos últimos três anos. Valeu, um abraço e nos vemos numa próxima.